Seja muito bem-vindo ao canal Seja Vi Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre qual é o meu link de afiliado para divulgar, para vender produtos Pois muitas pessoas tem dificuldade em saber qual é o link que ela deve divulgar dos produtos das plataformas digitais para ganhar a sua comissão Antes disso, aqui no canal nós falamos sobre ganhar dinheiro, sobre marketing digital, sobre book kindle, sobre kindle, vender books no kindle Sobre books PLR, sobre investimentos, sobre vendas, ou seja, sempre passando dicas diárias para você ganhar dinheiro e também para crescer o seu dinheiro Então, vamos lá, o vídeo de hoje como falado para vocês vai ser qual é o meu link de divulgação, o link que você vai divulgar de afiliado para ganhar comissões Seja na Hotmart, na Eduzz e na Monetiz, vou mostrar nesses três agora na tela do meu computador Então, estou logado aqui, você pode ver aqui a minha tela, está as três aqui em cima que eu vou mostrar para vocês Então, aqui primeiramente estou na Hotmart Esse aqui é um produto que eu sou afiliado Lucas, eu não sei como é que faz para ser afiliado Vai aqui em mercado, vai ter lá diversos produtos, você escolhe o produto que você quer Vai ter a opção para você pedir afiliação Pedindo afiliação, vai ficar aprovado E você vem aqui e clica em produtos Clica aqui, sou o afiliado Procura o produto Clica em cima, vai abrir essa página Tá? Aberto nessa página, você vai ver que tem aqui o seguinte Hotlinks, certo? Certo Páginas de venda externa e páginas do produto Vamos copiar aqui, ó Cadê aqui eu copiar? Beleza, ó Copiar esse link aqui, páginas de venda externa Vamos vir aqui no mais Vamos abrir Não Foi direto para a página do vendedor, né? Página do produto Beleza Vamos retornar aqui E vamos ver aqui, página do produto direto E eu vou mostrar para você Vai ver que vai ter uma leve diferença entre um e outro E eu já vou explicar Beleza Não Lucas, qual é essa diferença? Então, essa página de venda externa É a página de venda do produtor Ou seja, uma página que ele fez Colocou um vídeo Geralmente tem vídeo Vídeo Várias estratégias de marketing lá dentro Para fazer com que a pessoa fique curiosa Que a pessoa Queira, né? Comprar o produto Para determinado fim Nesse caso, quer ganhar dinheiro jogando Então, ela vai falar sobre ganhar dinheiro jogando E assim por diante Então, você deve sim divulgar sempre essa aqui Que é a página de venda Se o produtor tiver Tá? Porque alguns não tem E essa página aqui debaixo Página do produto É o página do produto Que é dentro da Hotmart Que é uma pessoa que não fez A página de venda externa Ou ela não quis fazer Tá? Aí você copia esse link Então, você tem essas duas opções Nesse caso, desse produto Essas duas opções Lucas, qual eu divulgo? Eu prefiro divulgar essa primeira opção aqui Primeiramente Caso não tenha essa aqui Você vai divulgar essa aqui debaixo Tá? E sempre aqui, ó Esteja atento Hotlinks Tá? O erro da maioria das pessoas É pegar esse aqui de cima Do navegador Não tem nada a ver Aqui você não vai ganhar nada com isso Tem que divulgar esse aqui Esse aqui Ou esse aqui De preferência esse Tá? Esse é o da Hotmart Agora eu vou mostrar aqui Na Monetizze Tá? Na Monetizze Você vem aqui em produtos Né? Você cria a conta Vou deixar aqui embaixo O meu link Para você criar a conta na Monetizze Caso você queira Aí você acessa A sua conta aqui Produtos E vem em meu produto Se você já tem um produto Que você é afiliado Né? Se não tiver Você clica em loja Procura o produto Que você quiser Na categoria e tal Vem em produtos Meu produtos E você procura lá Os produtos Vai aparecer os produtos Que você é produtor E os que você é afiliado Aí você procura Qual produto Que você quer pegar o link Tá? Para divulgação E esse exemplo aqui Eu peguei esse produto aqui Quatrocentas receitas Fitness e low carb Tá? Eu fiz uma venda Divulguei muito pouco Pouca divulgação Teve uma venda igual Tá? Vamos lá Vamos aqui em links URL Tá? Então você Além de entrar no produto Você clica aqui em links URL Abreu Beleza Veja bem O que está escrito aqui Páginas de vendas Então se eu copiar Esse link aqui Vai ser Para a página de venda Desse produto Vamos ver Ó Abriu Tá? Tá aqui Tá? Do certinho Mostra Show de baixo Tá? Então essa aqui é a página de venda Qual eu devo divulgar Essa aqui Página de venda Tá? Aqui é um link encurtado Da própria página de venda Dali de cima E aqui embaixo Você tem a opção Do link check out O que seria o link check out Lucas? É mandar a pessoa Já direto Para fazer a compra Tá? Vou copiar aqui Vou mostrar para você Antes eu mostrei No link anterior Que o que? Você era direcionado A página Do produtor Onde ela está mostrando O vídeo E também fazendo Com que a pessoa Compre o produto Nesse caso aqui Eu mandei para o check out Veja bem Aqui diz o que tem Nesse produto E aqui já pega Os dados Telefone E assim por diante Então eu fechei ali Beleza? Lucas qual eu vou divulgar? Divulga sempre Esse aqui de cima Sempre divulga Esses aqui de cima Esse aqui Ou esse aqui Um desses dois Por que? Porque a página de venda Do produto É melhor Tá? Então é isso aí O da monetize E agora eu vou mostrar O da edus E assim Lembrando que eu vou deixar Aqui na descrição O link Para você criar A conta na monetize Na hotmart E na edus Caso você queira Também vou deixar Aqui embaixo Na descrição Os links Desses produtos Que eu estou mostrando Para você E também Vou deixar aqui embaixo O vídeo Onde eu mostro Como você encurta Esse link Por exemplo Esse link aqui É grandão Como você encurta Ele pode até Personalizar Eu tenho um vídeo Sobre isso Vou deixar na descrição Também Tá? E também Vou deixar na descrição O O curso De marketing digital O melhor curso De marketing digital Do Brasil Para você Montar a sua estrutura E aprender A ganhar muito dinheiro Na internet O produtor Está ganhando Mais de 81 mil reais Por semana Você ganha muito dinheiro Então eu vou mostrar Aqui embaixo Na descrição Vai estar o curso Para você ver E aprender Se você deseja Aprender A ganhar dinheiro Na internet Esse é o melhor curso Que vai ensinar Aqui dentro Aqui dentro Da edus Agora Meus links Divulgação Eu peguei Aqui Estamos aqui Dentro da edus Se você criou A sua conta Na edus Você vai em Vitrine Select Para você procurar O produto Que você desejar Depois Você vai em Produtos Aí vai ter lá Produtos Que eu sou afiliado Aí você procura O produto Que é afiliado E abre aqui Depois que abriu Aqui Você vai ter Essas duas opções O link Do checkout Tá E o link Da página de vendas Lucas Qual o link Opa É Qual o link Que eu vou divulgar Esse aqui Por quê Porque esse aqui Já é pra página De Pro pagamento E esse aqui Já é pra Ir pra página de vendas Vamos copiar aqui Pra mostrar pra você Ó Ó É a página de vendas Desse produtor É essa aqui É bem tranquila Bem simplesinha Prontando se quer ser um youtuber Pra você ganhar seguidores No canal E assim por diante Tá Aonde O cara foi de 130 seguidores Para 30 mil seguidores Vou deixar na descrição Esse curso aqui Sobre Outubro Se você desejar Tá Então você Pega Opa Então você pega Esse link aqui Pra divulgação A maioria dos erros Que tem de divulgação De link Sobre afiliados É a pessoa Pegando o link Aqui de cima Não vai dar certo Você tem que pegar O link daqui Ou esse aqui Ou esse aqui Tá Um desses trechos Então Agora você aprendeu Qual é o link Certo Que você deseja E precisa pegar Na Hotmart Na Eduzz E na Monetize Para poder divulgar Como afiliado E se intervênus E ganhar A sua comissão Então lembrando Aqui um pouquinho Embaixo Vou deixar O site Para você criar Sua conta Na Monetize Na Hotmart E na Eduzz Também Vai ficar O vídeo Sobre Como encurtar O seu link Também vai estar Na descrição Todos os links Desses cursos Que eu mostrei Ali Na tela Tanto da Hotmart Na Monetize E da Eduzz E também Vai estar Um curso De Marketing Digital Que é o melhor Curso do Brasil Aonde ensinam Você a criar Sua estrutura Para você começar A ganhar dinheiro Na internet Hoje mesmo E funciona muito Ele tem mais De 100 mil Alunos E você Está Com um passo Próximo De começar A ganhar dinheiro Através da internet Basta Você acessar Esse link Da descrição Para ir lá Ver a página De venda Se você Quiser E fazer Sentir Para você Adquirir o curso E começar A aprender A montar Sua estrutura E ganhar Muito dinheiro Através da internet Então desejo Muito sucesso Para você Grande abraço E Bora ganhar dinheiro Através da internet